Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Rafael, vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre gestão de processos. Sou professor do estado de São Paulo, pedagogo de formação, fiz pós-graduação em gestão e coordenação, trabalho aí com equipes e hoje quero falar um pouquinho da gestão de processos. E o elemento que eu quero trabalhar aqui é a parte de estratégia, definição estratégica. Então, para mim trabalhar com o grupo e atingir os objetivos, aí eu preciso, dentro dessa condição estratégica, definir claramente o que eu preciso junto com o grupo, formalizar isso, apresentar a todos os participantes, que todos fiquem sabendo, então um grupo coeso e um grupo inteirado aí, graças a essa comunicação, e mostrar o valor agregado, mostrar o serviço de competência que vai sair, que você vai poder oferecer graças a essa estratégia. Então, estamos gerindo um processo e isso vai gerar uma melhora na equipe, uma melhora no serviço oferecido ou mesmo um produto com valor agregado, com valor no mercado, valor na educação, valor de um processo. Então, uma equipe altamente motivada e eficiente. Beleza, pessoal? Então, essa foi a estratégia de hoje, com todo carinho para vocês. Um grande beijo e vamos aguardar aí uma próxima. Até mais!